Nós vivemos em um tempo de começos e recomeços, nós iniciamos e nós reiniciamos a vida, diariamente nós estamos dentro dessa dinâmica, nós acordamos e nos preparamos para o dia que se iniciou, antes de nós dormirmos nós nos preparamos para o ato de dormir, geralmente nós pensamos sobre o que se passou durante o dia e projetamos grandes expectativas ou até preocupações a respeito do próximo dia que virá após o nosso sono, isso só é dado ao ser humano, somente o ser humano possui esta bênção e esta maldição, é maldição porque muitas vezes não pela capacidade em si de nós entendermos de que a vida ela é composta de sucessão de tempos e que precisamos tomar uma atitude a respeito dessa sucessão de tempos, mas é porque muitas vezes nós, seres humanos, nós não estamos qualificados e nem estamos preparados para viver e tornamos a sabência o que Deus nos deu, a consciência a respeito da vida, a respeito do mundo, como infelizmente algo que é para nós uma maldição. mas é preciso que nós entendamos algo que eu considero extremamente importante a respeito dessa nossa caminhada, quando nós estamos ou quando nós somos conscientes de que nós vivemos e que nós morremos, quando nós somos conscientes de que nós iniciamos e nós reiniciamos a vida a cada dia, nós temos diante de nós grandes desafios que estão diante de nós, e que nós precisamos nos relacionar muito bem com essa possibilidade de grandes desafios. Geralmente quando nós olhamos para o futuro, olhar para o futuro e pensar os grandes desafios imprime diante de nós temor, ansiedade, medo ou muitas vezes o temor é tanto que nós nós ficamos como que paralisados diante dos grandes desafios que a vida nos apresenta. Diante dessa realidade, é preciso que nós busquemos na palavra de Deus, todos os subsídios, todas as condições, todas as orientações de Deus para nós, para que nós enfrentemos o futuro como Deus assim espera. O texto que nós lemos dentro da palavra de Deus, é um texto que fala sobre isso, sobre iniciar e reiniciar a vida. O texto que nós acabamos de ler, é um texto que fala sobre o futuro, sobre temer o futuro, sobre enfrentar o futuro. É a vida de Jacó, irmãos, todos nós conhecemos a história deste homem, uma história sofrida e que fez sofrer. É um homem que passou por grandes problemas na sua vida, mas também um homem que gerou muitos problemas para a sua família e para si mesmo. Onde ele está? Ele está no Val de Jaboque, tendo que reiniciar a sua vida. Não é a primeira vez que ele está diante de uma situação conflitiva, diante de uma situação difícil. Anteriormente ele esteve na casa do seu pai, ele estava diante da sua mãe, ele convivia com seu irmão. Ele passou por situações extremamente difíceis, porque ele gerou problemas familiares em relação ao seu irmão. O futuro que ele esperava era sombrio, o futuro era difícil, porque o seu irmão o odiou e desejava matá-lo. Era preciso então fugir. Era tão preciso reiniciar a vida, não naquele local, mas em outro local. Então ele saiu da sua casa e ele foi reiniciar a sua vida entre os seus familiares. Lá entre os seus familiares ele casou-se, obteve família e mais uma vez criou o problema para os outros e para si. O futuro era difícil, o futuro era negro, o futuro não era promissor. Então ele teve que reiniciar a sua vida. Ele saiu daquele local com as suas esposas e com os seus onze filhos. Aqui ele está agora, diante do Valde Jaboque. Ele quer reiniciar a vida. Ele quer novamente uma outra chance para dar um novo tom, um novo rumo à sua existência. Mas o futuro que lhe aguarda não é um futuro adequado. Porque quando ele olha para além do Valde Jaboque, quem ele encontra? Ele encontra Isaú, o seu irmão, que anteriormente o odiava e tensionou matá-lo. Mas a última imagem, o último sentimento, a última memória que Jacó teve de Isaú era de morte, era de intriga. E, portanto, Jacó não tinha nenhuma ideia a respeito de qual era o sentimento que o seu irmão acalentava no seu coração por si. Então ele olhava para além do Valde Jaboque, a incerteza, a dúvida, o temor da morte. Morte não somente sobre si, mas também morte sobre a sua família. O que Deus faz com este homem? Deus permite que este homem fique só no Valde Jaboque. E é assim que Deus faz conosco, primeiramente. É a primeira verdade que eu gostaria de dizer para vocês. A primeira coisa que Deus faz na nossa vida, quando nós estamos diante de um reinício de vida, quando nós reiniciamos um novo ciclo de existência, Deus deseja que nós estejamos sós na sua presença. Foi o que Jacó fez. Ele mandou as suas esposas, ele mandou os seus filhos, e ele solitariamente esteve na presença de Deus. Existe um desafio na existência humana que somente nós podemos carregar, irmãos, nem mais ninguém. É o desafio de gerenciar os nossos próprios sentimentos. É o desafio de administrarmos as nossas próprias decisões. O futuro não é do outro, o futuro é meu, o futuro é seu. O 2015 não é do outro, embora que o outro esteja vinculado a você. Mas o 2015 que será vivido, será vivido por mim. Será administrado por mim. Os desafios serão meus, os temores serão meus, as dores, as angústias serão minhas. É por isso que, em tempos nos quais nós estamos reiniciando um ciclo de existência, Deus espera que não o outro, mas somente nós, solitariamente estejamos na sua presença. A segunda verdade que nós encontramos no texto, irmãos, é que quando nós estamos diante de uma situação dessa, nós precisamos estar integralmente na presença de Deus, e não somente solitariamente. E aqui para Jacó, era uma situação complicada, difícil, estar integralmente na presença de Deus. Certamente ele desejou não estar integralmente. Certamente ele desejou estar parcialmente na presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele diz para Deus, que precisa da bênção de Deus, que o futuro que lhe espera é um futuro não promissor, é um futuro complicado, é complexo, e ele precisa da graça divina, ele precisa do amor de Deus, da intervenção de Deus na vida dele, da boa mão de Deus sobre a vida dele, então Deus faz uma pergunta cabulosa para Jacó. Como é o teu nome? É a pergunta que Deus faz. Qual é o teu nome? A pergunta que Deus faz para Jacó, implicava em que ele deveria colocar-se integralmente na presença de Deus. Ora, por que eu digo isso? Porque na cultura semítica, todos nós sabemos que o nome de um indivíduo, o nome de uma pessoa, geralmente indicava quem ele era. O seu caráter, a sua personalidade, a sua história, o seu fazer, o seu sentir, o seu pensar. se Jacó, se Jacó, se Jacó omitisse o seu nome, se ele inventasse um outro nome, ou se ele dissesse, eu não quero dizer o meu nome, ele estaria sozinho na presença de Deus, mas ele não estaria na integralidade do seu ser, na totalidade do seu ser. E o interessante é que o desafio que Deus dá para Jacó, ele aceita o desafio. Como que Deus dizendo? Eu quero te abençoar. O futuro é incerto? O futuro não é promissor? Tu temes o futuro? Tu temes o teu irmão? Tu estás como o quê? A flor da pele diante do futuro? Então, me diga qual é o teu nome? Eu quero saber quem você é, é porque eu quero abençoar quem está diante de mim, e não uma pessoa em parte, não uma pessoa fictícia, não aquilo que você desejaria que fosse, eu quero saber quem está de fato diante de mim. Ora, Jacó disse, o meu nome é Jacó, o meu é, o meu nome é enganador, o meu nome é suplantador, a minha história toda, durante até o presente momento, a minha vida tem sido uma vida de almas, altos e baixos, e esses altos e esses baixos, especialmente esses baixos, têm sido ocasionados, têm sido gestados, originados pelo meu comportamento, pela minha atitude, os meus erros, diante dos meus familiares, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu irmão, diante das minhas esposas, dos meus filhos, diante do meu sogro. A minha história é uma história no qual eu tenho sido causador de grandes sofrimentos para com as pessoas que estão ao meu redor. E o interessante, irmãos, é quando Jacó disse que ele era isso, que ele era suplantador, que ele era enganador, que ele era cheio de mutretas, que ele tinha o hábito de criar situações favoráveis a ele, nem que para isso o outro sofresse, foi a partir daí, neste momento, que Deus disse, muito bem, tu és Jacó, o teu homem já não vai ser mais Jacó, porque tu assumiste o ônus de se apresentar diante de mim na integralidade do teu ser. Tu não ocultaste as tuas faltas, tu não ocultaste os teus pecados, tu não ocultaste os teus erros, tu não ocultaste as maldades do teu coração, e por isso que, uma vez que tu assumiste diante de mim os teus erros, tu serás abençoado, porque bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem, feliz o homem, que confessa diante do Senhor os seus pecados. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a partir daí, Deus disse, que o teu nome então será, não mais Jacó, mas será Israel, porque tu lutaste como príncipe com os homens e com Deus, e prevaleceste. ora, irmãos, o que Deus espera de nós diante da proximidade, diante de 2015, Deus deseja que nós estejamos solitários na presença dele, em oração, pedindo solitariamente a sua bênção, e quando Deus do lado dos altos céus, perguntar para nós, e quem fala comigo, quem tu és, o que foi que tu fizeste este ano, o que Deus espera de nós, irmãos, é sinceridade do coração, um coração quebrantado, um coração cumprido, um coração completamente humilde para reconhecer cada um a sua falta, e na medida que nós reconhecemos as nossas faltas diante de Deus, a graça divina vem exatamente para suprir cada uma de nossas necessidades, e garantir sobre nós a vitória em todas as coisas. A terceira verdade do texto, irmãos, está aqui, Deus abençoou Jacó, mas Jacó precisava de algo mais, ele precisava, e esse algo mais ele fez, versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, por disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, Jacó ele erigiu para si um referencial da bênção de Deus, ele é claro que ele ouviu a boa palavra de Deus, mas ele disse, este local, a partir de agora, este local, toda vez quando eu passar por aqui, este local, toda vez que eu disser para os meus filhos, olha, vocês vão passar pelo Valdejaboque, lá em Peniel, pois bem, eu vou colocar este nome, eu vou colocar um nome para este local, porque a partir desse momento, este local será uma referência geográfica, na qual Deus se revelou a mim, em um tempo de angústia, em um tempo de sofrimento, em um tempo no qual eu desejava reiniciar a minha vida, em um tempo no qual esse reinício de vida implicava em um futuro incerto e difícil para mim, esse Deus ouviu o quão pecador eu era, ele ouviu que eu declarei as minhas faltas, eu mostrei, eu disse, eu dei a conhecer a ele as fragilidades do meu coração e ele não me rejeitou, ele não me rejeitou, embora a sua santidade, a sua pureza, embora se eu ser exaltado, ele olhou para mim com misericórdia e então ele disse, eu te abençoarei, então, é necessário que este local ou este momento seja o momento no qual eu tenha isso na minha memória e que eu possa simbolizar e eu possa ritualizar esse momento significativo e esse momento na minha vida para que toda vez que na minha jornada daqui para frente eu precisar do auxílio de Deus, eu precisar do cuidado de Deus, eu necessitar urgentemente do socorro divino, eu vou me lembrar que existe um nome ou um local no mundo chamado Peniel e naquele local eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Irmãos, eu sinceramente eu trago na minha memória saudosas recordações de tempos como esses na minha igreja lá em em Santarém. São âncoras, são momentos de profunda comunhão com Deus, com os irmãos da igreja que eu guardo no meu coração e tempos em que nós esperávamos como nós estamos aqui esperando mais um ano e mais um ano e nós lembravamos de tudo aquilo que havia ocorrido durante o ano corrente e nós então desligávamos a luz era assim que ocorria lá nós desligávamos a luz todos nós nos ajoelhávamos todos nós orávamos e só acendíamos as luzes no outro ano era assim que nós passávamos de um ano para o outro simbolicamente simbolicamente era assim que nós passávamos e era aquilo era um momento de grande enlevo de fortalecimento de reconhecimento da providência de Deus e nós iniciávamos o ano um novo ano em grande certeza de aquele que aquele Deus que esteve conosco durante todo o ano que se passou continuaria conosco renovando a sua graça e a sua misericórdia aqueles momentos aquele local aquele templo lá em Santarém no qual os meus irmãos hoje estão também lá reunidos é um referencial de segurança para a minha vida espiritual esse local chamado Peniel também foi um local de referência para Jacó todos nós sabemos que Jacó passou por muitas situações difíceis após a sua conversão ele teve que fugir porque os seus filhos se tornaram odiosos em uma determinada comunidade a vida dele foi uma vida atribulada mas certamente em tempos de adversidade ele olhava para trás e dizia eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva daqui a um dia daqui a dois dias daqui a três dias daqui a um mês daqui a dois meses daqui a sete meses talvez você passe por uma situação difícil na vida o que que você dirá para a sua alma em tempos de adversidade que o ano de 2015 trará para você tu dirás assim eu estive com o Senhor na igreja presbiteriana do setor universitário naquele dia eu coloquei este ano na presença de Deus eu estive solitariamente na presença de Deus eu disse Senhor aqui está o teu servo a tua serva eu sou pobre e necessitado eu tenho muitas falhas eu tenho muitos pecados eu sou inconstante eu sou instável mas tu é a rocha da minha libertação tu és o Deus Todo-Poderoso tu és o Euxadai tu és Jeovagiré tu és aquele que governa sobre todas as coisas naquele dia Senhor naquele local naquele banco eu coloquei a minha vida no teu altar eu passo por adversidade eu passo por lutas eu passo por angústias mas o meu coração está colocado naquele local naquele tempo que eu coloquei a minha vida no teu altar e naquele dia o Senhor ouviu a minha voz eu creio que o Senhor ouviu o meu clamor e aqui Senhor eu estou dizendo mais uma vez que eu confio em ti assim como eu confiei naquele culto e eu consagrei a minha vida minhas posses e a minha família no teu altar por isso age favoravelmente Senhor ouve a súplica do teu filho e age sobre a minha história o que eu te peço é isso que Deus espera de nós irmãos um referencial um referencial é preciso que nós então tomemos este momento como um momento significativo simbólico ritualístico de profunda comunhão com Deus e não simplesmente um momento litúrgico no qual o meu espírito religioso se manifesta agora se consagre a Deus na intensidade do seu coração busca a Deus na intensidade da sua alma faça desse momento agora um momento extremamente importante de comunhão com Deus se tu fizeres isso como Jacó fez ao ponto de dar um nome para o local Pinheu tu verás que este culto que as orações que nós já fizemos fará diferença radical na sua vida em sua caminhada durante o ano de 2015 porque tu dirás eu estive com o Senhor e a minha vida foi salva por fim irmãos no versículo 31 diz nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Pinheu e manquejava de uma coxa sabe o que eu acho interessante aqui irmãos que a partir de que ele dá o nome daquele local para Pinheu Moisés já escreve e ele passando por Pinheu Jacó dá o nome e a partir de que Jacó dá o nome para aquele local de Pinheu então aquele local é Pinheu e pronto mas pasmem ele vai manquejando irmãos ele vai em direção ao futuro ele vai em direção aquilo que anteriormente trazia para ele ansiedade e medo não é verdade? ele tem medo de se encontrar com seu irmão ele está com medo mas a partir de que ele está sozinho que ele diz que ele é Jacó a partir de que ele consagra aquele local aquela oportunidade como um momento fundamental na sua vida e torna aquele encontro âncora para o tempo das adversidades então ele diz a partir de agora eu não tenho o que temer eu não tenho o que temer porque ele já me deu a benção e eu já consagrei esse local como o local no qual ele me abençoou e será sinal de sua graça sobre a minha vida agora ele está diante do futuro e ele dá o primeiro passo em direção ao futuro ele dá o primeiro passo diante de novos desafios e quando ele dá o primeiro passo diante dos novos desafios o que ocorre com ele? ele maqueja ele maqueja o futuro a fé em Deus as grandes expectativas e boas expectativas a respeito do futuro muitas vezes não nos tiram os desgastes e marcas do passado do passado é preciso que nós amadureçamos irmãos na vida quem desejar ainda permanecer criança e menino na existência que permaneça é honros de quem não deseja amadurecer a Bíblia ela é muito lúcida a respeito dos grandes homens de Deus eles eram grandes porque eles criam no Deus grande mas eles eram frágeis a Bíblia diz que ele crê ele é abençoado e quando ele dá o primeiro passo ele sai maquejando só que esse ato de manquejar é fruto do encontro que ele havia tido com Deus não espere para que tu tenhas grande exultação quanto a 2015 não esperas no teu coração que você olhe para trás ou você olhe para o seu coração ou você olhe para a sua mente e não exista nenhum ponto de interrogação enquanto ao passado porque se isso tu esperas para poder viver o ano de 2015 com grande determinação eu digo a você que você está perdido você está perdido porque no ano de 2014 todos nós tivemos as nossas perdas não sei quais tu tivesse mas todos nós tivemos todos nós temos algum ponto alguma questão que nos faz ir para 2015 manquejando gente ou não quem quiser viver no mundo de Bob que é um desenho maravilhoso que eu gosto que viva mas é bom para assistir quem vive assim como gente infantil que não encara a realidade da vida essas pessoas elas sofrem demais sofrem porque querem porque decidem ser meninos na vida então assuma assuma o ônus de ser uma pessoa amadurecida na vida espiritual Jacó teve o encontro com Deus o encontro foi abençoador? foi foi abençoador mas ele foi em direção ao futuro manquejado qual é o ponto fundamental aqui? apesar de manquejar camine camine existem coisas que nós não mudaremos em relação a 2014 nós não mudaremos algumas questões em 2014 Jacó não poderia mudar o ser manco Jacó passou a vida toda manquejando isso ele não podia resolver mais mas o fato de se tornar uma pessoa manca não o impediu de continuar caminhando indo na direção daquilo que ele tanto almejava que era se reconciliar com seu irmão e reiniciar a vida reiniciar a vida então aprendamos isso para o nosso bem viver resolvamos aquilo que tem que ser resolvido hoje na presença de Deus a respeito de 2014 você ainda está chateado chateada frustrado frustrada você ainda está com sentimento de perda você ainda está indignado indignada você ainda está triste você ainda está angustiado a respeito de algo que 2014 trouxe sobre a sua vida existe algo inexplicável na tua mente que leva você a não olhar para 2015 com esperança coloque isso na presença de Deus e que essas coisas não lhe impeçam de caminhar que não lhe impeçam de receber o ano de 2015 com esperança na plena convicção de que aquele Deus que esteve no Val de Jaboque também abençoará vocês segundo a sua riqueza em glória ele suprirá cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus não é muita bênção irmãos? e o último milagre do ano de 2014 é eu pregar em 25 minutos quero chamar os presbíteros à frente os presbíteros à frente irmãos meu amado irmão meu amado irmão minha irmã você deseja uma oração meia 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 a frente eu meia meia